Futebol Jovem Pan Um dos maiores clubes do nosso futebol está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de três anos na Segundona, o Cruzeiro conseguiu acesso, mesmo faltando sete rodadas para o final do campeonato. Reportagem de Giovanni Chacon. E depois de três temporadas longe da elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro está de volta. A vitória contra o Vasco por 3 a 0 nesta quarta sacramentou a volta da Raposa ao primeiro escalão do futebol nacional. Mais de 59 mil torcedores acompanharam o Cruzeiro numa partida marcada pela eficiência do time. Machado abriu o placar na primeira etapa, em falha da Zaga e do goleiro vascaíno. Edu marcou o segundo e deu tranquilidade ao time da casa, com 15 minutos na segunda etapa. E Luvanor, ou apenas Luva, sacramentou a vitória no final para a alegria da torcida cruzeirense. Festa no Mineirão, o Cruzeiro de volta à Série A. De volta à Série A, depois de três anos, depois de sofrimento, mudanças no estatuto e no formato do clube. O clube passou a ser a SAF, clube empresa, adquirido pelo antigo ídolo e agora novo dono, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. Líder da Série B, agora a Raposa buscará sacramentar o título para finalizar bem o ano de 2022.